Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? Hoje é o dia mais aleatório da semana, o melhor dia da semana. É o dia em que vocês mandam perguntas pra eu que não tenho muito gabarito responder. Esse é o SBS, sempre bom saber, daqui saem as melhores teorias possíveis. Com toda certeza, são sempre canônicas essas teorias até que se provem o contrário. Quer mandar suas perguntinhas para esse aqui? Bem fácil, links aqui na descrição. Deixa sua pergunta aí e vamos lá tirar essas dúvidas, duvidosas. Edson Felipe, todos estão falando que a ilha de Egghead vai desenvolver bastante o Frank por conta do Vegapunk, mas desde o começo da série temos o Soap como um grande inventor. Não seria esse o momento de desenvolver ele, dando novos upgrades, visto que aparentemente Elbuff pode não rolar? Eu duvido que Elbuff não rola, ele vai ter que ter sim essa conexão com a Ilha dos Gigantes. Muito difícil o Chapéu de Palha não parar em lá, deve ser até a próxima ilha. Lembre-se que a construção aqui, o Oro está seguindo o mesmo caminho após Time Skip. Ilha Egghead, o que representa? Punk Hazard. Depois tivemos uma outra ilha que foi Dressrosa e por fim a ilha onde o Yonkou estava. Pode anotar que vai ser mais ou menos nessa linha aí, três ilhas para termos algum confronto grandioso contra algum Yonkou como Shanks, o Barba Negra, o Buggy, tá bom? Essa aqui é um arco de construção, então Elbuff vai rolar. O Soap pode desenvolver alguma coisa aqui? Os inventos que ele fez nunca foram muito para o seu uso, ele tinha aquele óculos que ele pegou no começo da série que eu achava bem legal. O Oda não seguiu muito para esse caminho, eu acho que ele acabou deixando mais... Quando ele inseriu o Frank, tirou essa parte do Soap, ele fez o bastão da Nami, que até hoje não sabemos como funciona. Seria legal ele desenvolver algumas coisas? Seria, mas eu acho que seria mais interessante para o Frank, tá bom? O Soap se interessou pelos Dials, também o Oda descartou os Dials. Eu não sei, eu acho que o Soap tem que ir para o caminho que ele foi pré-estabelecido, ser um grande atirador de Elite. Mas se ele puder acrescentar novas invenções e conhecimento nas suas armas, seria legal. Tem uma teoria que eu gosto bastante, que a próxima Akuma no Mi dos Chapéus de Palha não seria necessariamente para algum dos membros da tripulação, mas para uma arma. Quem sabe, o Soap não acabe ganhando do Vegapunk ali uma arma, o seu Kabuto, sendo combinado com algum tipo de Akuma no Mi que aumentaria muito e muito a sua mira. Seria muito legal, seria bem divertido ter essa interação dentro do bando, porque acabaria se criando um mascote. É, eu sei que tem o Chopper ali, mas aí eles teriam um mascote verdadeiro dentro da tripulação. A arma do Soap ganhando uma Akuma no Mi e Vegapunk sabe fazer isso. Então, eu gostaria que tivesse esse tipo de upgrade com o Soap. Pode anotar, vai acontecer, ele vai ganhar uma arma com uma Akuma no Mi, pode anotar. E aproveitando essa deixa do Vegapunk poder fundir Akuma no Mi com objetos, o Alves Diego perguntou o seguinte, seria possível dar uma Akuma no Mi para um Serafim? Porque, se eles forem mesmo todos feitos como ciborgues, o Vegapunk sabe colocar frutas em objetos. Olha, eu creio que teria um certo problema aqui de fazer uma fusão, de dar uma fruta a um dos Serafins, porque acabaria criando algo muito parecido com as Smiles, ao qual você tem o usuário e também tem o animal ali meio pensante, entendeu? Como vai ser um ciborgue completo e ele precisa seguir as ordens dadas por aqueles que estão no comando, vimos ali que o Serafim, ele obedece, mandou parar, ele para. Se Vegapunk colocar uma Akuma no Mi Zuan, que foi o que ele conseguiu já fundir, vai acabar ganhando também a consciência do animal e pode acabar gerando certos conflitos. Agora, frutas, paramestres, logias, eu acho que se eles forem clones, eles podem ganhar novos poderes, mas não replicar dos seus originais, tipo o Kuma ter a fruta da patinha se surgir um Serafim, ou a mini boa Hancock também ter a fruta do coraçãozinho, do amor para petrificar. Eu acho que essas coisas, replicar os poderes não, mas dar novos frutos, caso sejam clones, aí sim é bem possível. Zuan, em objetos, vai ter esse conflito de mentes. O ciborgue tem que seguir ordens, mas o animal não necessariamente precisa seguir e pode acabar dando problema. Meio como as Smiles, sacou? Kleber Brito, terá outro Joy Boy quando o Luffy morrer? Legal a sua pergunta, porque ela acaba entrando na questão da vontade herdada. Joy Boy precisa continuar após a morte do Luffy? Essa é a grande pergunta. Tudo se resume a vontade herdada. O que é vontade herdada? Essas são essas correntes, essas linhas mágicas, imaginárias e invisíveis, que moldam o destino do mundo de One Piece. Quando uma pessoa não consegue completar algo que ela quer muito, essa vontade acaba sendo herdada por outra pessoa que tem uma visão muito parecida com ela. Luffy herdou a vontade de quem? De Roger, que consequentemente herdou a vontade também de Joy Boy. Quando ele completar essa jornada, ele completar a vontade que um dia foi de Joy Boy, não vai restar mais nada. A não ser que o Luffy tenha um sonho que ele não consiga completar em vida, e aí vai se manter esse ciclo até que complete-se esse sonho. Eu acho isso muito legal, essa coisa que o Odenseiro dá vontade herdada, de uma forma de manipular o destino até que uma hora ele seja completo. Uma das coisas mais interessantes da série, sem dúvidas. Então, vai ter um Joy Boy depois do Luffy? Bom, se alguém talvez, quem sabe, o dia conseguir despertar a fruta de Nika, os tambores ressoarem novamente, por que não? Pode ser nomeado com toda certeza, mas tudo se liga à vontade herdada, tá bom? Felipe Jesus, você acha que o Barba Negra quer a fruta da boa Hancock por ser uma zoa mítica, tipo uma Rebi Rebi mítica modelo Medusa? Afinal, as outras duas irmãs receberam frutas desse mesmo modelo, então faria sentido a dela também ser. Fora que na mitologia original, Medusa era uma mulher muito bela, que deixava até os deuses encantados, o que faria sentido com o poder ser relacionado com a beleza da portadora. Então, por que o Barba Negra vai querer essa fruta? Onde que o bicho é bonito? Fala pra mim. Banguelão aqui, chupa bife, parece um toca-vita. Como é que ele vai encantar as pessoas? Vou ser sincero pra vocês, galera. Eu não gosto dessa coisa de ficar mudando o modelo de fruta. A do Luffy ali, tivemos que engolir, foi legal, teve até uma certa explicação, mas toda fruta que aparece, a do Barba Negra mesmo, a Yami Yami, até pouco tempo atrás, já tava rolando que poderia ser uma zoa mítica, quando ele mesmo disse que era uma loguia, a fruta da Hancock também já foi dito ser uma paramessa. Então, eu não gosto dessa coisa de ficar escondendo a origem das frutas pra se criar um plot twist. E a da boa, Hancock, sendo bem sincero, teria zero reação de qualquer fã se fosse uma zoa mítica, porque qual a ligação disso com o enredo? A do Luffy, legal, Nika, Deus do Sol, a fruta que um dia foi de Joy Boy, o Libertador. Fruta da Medusa, e aí? Qual vai ser sua reação se mudar? Então, é zero. Acaba se perdendo, eu acho que assim, cria-se um Deus Ex-Máquina e um buraco na trama, fazer essas mudanças de modelos apenas pra tornar as coisas convenientes. Não acho que o Barba Negra queria, porque é a fruta da Medusa. Alan Diego, É muito curioso, galera. Você sabia que o... O Zoro nunca chamou o Sanji pelo nome. É sempre os melhores apelidos possíveis, né? É verdade isso. Um fã, inclusive, contou e mandou uma pergunta no SBS. Até o capítulo 700, que foi onde ele contou, o Zoro nunca chamou o Sanji pelo nome. Se você já viu isso no anime, se você já viu no mangá, é um erro, ok? Lembra-se que sai no japonês, aí tem a tradução, as pessoas tiram o apelido ali e colocam o nome. Nunca chamou pelo nome. Oda disse que seria muito estranho eles chamarem um ao outro pelo nome. O Sanji, ao contrário, já chamou o Zoro uma vez pelo seu nome, mas até esses 700 capítulos nunca foi citado o nome. Não sei como é que ficou depois disso, mas é um fato bem curioso. Quanto a quem estava gritando o nome de Sanji aqui, realmente é o Chopper, tá bom? Essa responde a sua pergunta. Júlio César Zomer, acabei de pensar em algo. A fruta de kuma é a Niku Niku no Mi, fruta da patinha, que me lembra muito um gato. Ué? Que a gente vê no japonês como o Neko, que me fez lembrar de Nika. Faltou Niku, que é carne, né? A patinha lembra o gato que lembra a Nika e lembra a carne. Pronto. Mas onde eu quero chegar com isso? Kuma sempre foi visto segurando uma bíblia. Será que nesse arco, junto com o Boda, eles irão dar um jeito de ir até o Dr. Vegapunk e fazer ele retornar à consciência do Kuma? Com isso, Kuma ter essa ligação meio religiosa, começar a explicar um pouco mais sobre o tal Nika, Deus do Sol. Talvez a bíblia dele não seja apenas sobre Nika, mas sim do panteão dos deuses do mundo de One Piece. Eu acredito que vai ser essa linha. Bom ele estar na ilha do Vegapunk certamente para trazer o Kuma de volta ao que ele era antes. Eu acho que o Vegapunk deve ter um chip de memória. Talvez não seja possível reverter o Kuma realmente ao que ele era antes de se tornar um ciborgue, mas ele deve ter um chip salvo ali com a mente. Talvez eu possa fazer um backup e colocar a mente no Kuma. Eu acho que é possível, sim, Kuma voltar. ter o Vivre Card de 2018, que acabou saindo a Boney chamando o Kuma de pai, que é atrás do Vegapunk, para conseguir voltar à mente do seu pai. 2018, fiz até um vídeo disso daí em 2018, 2019, faz muito tempo, e acabaram desenterrando recentemente esse Vivre Card. Pode então ser essa conexão da Boney com o Kuma. Agora, você falando de Nika e Kuma, é bem legal, porque talvez alguns não saibam, o Kuma apareceu segurando uma Bíblia onde tinha uma representação do que parecia ser Niki, que é aquela deusa da coragem, onde o nome de Nika foi inspirado. Pode ser uma representação de Nika do passado na Bíblia do Kuma. E eu vou ser sincero com você, eu adoraria que nessa Bíblia, apesar que ele sempre consulta ela quando vai mandar alguém através da fruta da patinha. Pode ser que eles tenham, sei lá, Vivre Card das pessoas, das ilhas, localização. Ele sempre acerta, ele sempre sabe aonde mandar as pessoas com a precisão insana. Talvez a Bíblia tenha isso, mas seria muito legal se tivesse um pouco mais e trouxesse essa parte da religião do Mundo de Onpis explicando o que são esses deuses da chuva, da floresta, da terra, o deus do sol. Kuma pode ser a pessoa que explique isso. Gostei da sua visão, espero que acabe se concretizando. Vamos aguardar aí se ele vai contar um pouquinho mais sobre Nika, deus do sol, tá bom? David Souza, acha que nesse novo arco o Sunny pode receber um grande upgrade com novas armas e poderes com a ajuda do Vegapunk? Muitos falam que o Frank pode receber um destaque a mais nesse arco. Falei isso no vídeo do capítulo. Certamente, o Frank vai transformar o Sunny em um mecha, em um robô. Viu? Vai se transformar em um grande robô e o Frank vai pilotar. pode anotar que isso vai acontecer. Seria fantástico, eu acho que vai acontecer. Então, seria interessante ter esse desenvolvimento a mais com o Sunny. Apesar que em One, chegamos em One, não, o Sunny agora vai receber um casco de Kairoseki. Nunca acontece nada do que a gente espera. Só, o que aconteceu lá com o Sunny em One? Explodiram hoje, agora umas bombas dele. Não ganhou nada de Kairoseki. Mas seria bem legal se tivesse esse upgrade agora de transformar ele em um grande robô. Visto que o Frank adora robôs e ele precisa de um upgrade depois do Frank Shogun. Por que não o Sunny se juntando à batalha final? Quem sabe aí para lutar contra o San Juan Wolf que tem aquela fruta que ele fica enorme, gigante. Precisaria de alguém também bem grande para conseguir lutar contra ele. E vai ser o Sunny pilotado pelo Frank. Samuel, 02 Pires. Acho que o Mihawk tem o maior poder de haki de observação da série toda. Contando que a cunha do Shanks seja o matador de haki de observação e o único que bateu de frente com ele foi o próprio Ruivo. Olha, a cunha original do Mihawk nos rascunhos iniciais era o Clarividente. Isso é muito legal porque se você pegar o conceito da luta dele com o Zoro parece que ele realmente consegue adivinhar quais são os movimentos. Quando você tem duas lutas isso em qualquer série de anime você deve ter exemplos na mente pipocando quando eu falar isso mas quando você pega dois personagens lutando e ele já viu o poder uma vez ele não funciona novamente porque a pessoa já sabe como que vai ser usado aquele golpe ele consegue interceptar só que o Mihawk o Zoro lá no início lá no Barathe o Mihawk ele conseguiu parar o golpe do Zoro exatamente antes do golpe ser formado. Então a clara evidência daria esse tipo de dom dele conseguir ver como esse golpe funciona. Também pode ser chamado de haki de visão futura porque não? Deve ter com toda certeza. Ele é o maior usuário de toda a série? Aqueles olhos dele tem algum poder oculto? Pode ser? Olha galera o Oda não trabalhou olhos com poderes ocultos eu acho que ele nasceu com essa característica mesmo só falta o Zoro abrir o olho e ter um olhinho de Mihawk seria estranho Zoro bombadão de lente mas eu acho que ele pode ter um haki de observação monstro até esse ponto quem é o maior usuário de haki de observação de toda a série? É o Yasope é o pai do Sope porque pelo que o filme Red mostrou ali eu fiquei impressionado ele consegue usar constantemente o haki de visão futura o Katakuri ele conseguia ver alguns segundos a frente sei lá 3, 4, 5 segundos a frente o Yasope ele fica constantemente vendo o futuro isso é um absurdo total mas como isso exige toda essa concentração e foco porque ele é um atirador faz total sentido já o Mihawk ele é um lutador está sempre ativo se movimentando é um pouco complicado é só ver o Luffy e o Kaido usando o haki de visão futura foi bem pouco mostrado porque ele necessita muito foco muita concentração se tiver algo a mais no olho do Mihawk beleza se não o foco dele certamente vai ser haki de armamento Hiwo e talvez haki do rei que eu acho que ele deve ter também haki de observação deve ser uma coisa bem terciária ali no uso dele principalmente no seu confronto contra o Zoro mas se trouxer essa coisa da clara evidência eu adoraria que o Mihawk tivesse um nível completamente desconhecido e pouco utilizado do haki de observação dentro da série DJ Another Crazy você grita que os chapéus de palha poderia fazer alguma viagem no tempo eu não gosto disso eu acho completamente impossível ocorrer uma viagem no tempo a série é sobre o que sobre piratas vou dar o mesmo argumento aqui o Luffy pode no final o seu sonho querer ir pra lua ou viajar pelo espaço bom galera 88 anos lendo uma série de piratas pra descobrir que no final eles queriam ser astronautas não bate muito bem né e a mesma coisa uma série sobre pirata que tem viagem no tempo onde eles vão voltar no passado onde o Joy Boy do passado é o próprio Luffy e foi a Nico Robin que escreveu todos os poliglifes e com isso criou-se um ciclo sem paradoxos não não sci-fi beleza viagem no tempo foi usado com toque vai somente pro futuro Vegapunk pode ter a fruta que volta pro passado por isso que ele veio do futuro pode ter mas é isso se você for pro passado você não volta pro futuro eles vão ter como que eles vão ter uma viagem no tempo lendo os poliglifes acaba se perdendo todo o contexto da jornada da Robin pra descobrir o que é o Rio Poliglife que conta a história do mundo se você chega lá e volta no tempo e descobre que foram eles que escreveram toda essa história acaba se perdendo não bate entenderam narrativamente eu acho que não faz qualquer sentido ter viagem no tempo dentro da série o One Piece é um dispositivo que manda de volta no tempo não é não é galera tá bom eu acho que sim 900 anos lendo One Piece pra chegar lá e é uma história de viagem no tempo não fica legal eu acho que agora tem que ter um desfecho pro que se propõe uma série de piratas pergunto a vocês você acha que é possível ter viagem no tempo acontecendo no mundo de One Piece eu duvido que isso vai acontecer não tem como mas deixa a sua opinião aqui e é isso bastante perguntinha respondida eu espero que vocês tenham gostado se divertido mandem suas perguntas tá ficando difícil essas perguntas aí manda suas perguntas nos links abaixo se curtiu esse vídeo deixa o like até a próxima valeu por assistir fui